A Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril de Rondônia, Idarom, está promovendo uma campanha de incentivo ao cadastro agropecuário. As ações iniciaram em Rolim de Moura, na manhã desta sexta-feira. O cadastro agropecuário vai além da simples coleta de dados. Ele é essencial para a classificação qualitativa do serviço oficial, além da inclusão em zonas livres de doenças, como a ferroafitosa. Paulo Souza, assistente fiscal, fala sobre a importância do cadastro. Bom, a Idarom já faz esse registro desde quando iniciou as suas atividades da fundação. Primeiro, para que a gente tenha um controle do rebanho do estado de Rondônia. E só lembrando que o rebanho hoje não se refere somente ao rebanho bovino. Então, todos os rebanhos existentes nas propriedades precisam ser registrados na Idarom neste mês de maio. Equinos, caprinos, ovinos. Maju, a vaca da Idarom, manda uma mensagem aos produtores. Então, eu estou aqui hoje para poder lembrar os produtores que criam gado que eles precisam ir na agência Idarom este mês de maio para declarar o rebanho. Simples assim. Se você tem uma majuzinha no seu rebanho lá, vai lá e declara, tá? Não esquece. Até 31 de maio, viu? Entretanto, durante a ação, dois acidentes de trânsito ocorreram na Avenida 25 de Agosto. Por sorte, ninguém ficou ferido. O cadastro é de suma importância tanto para os produtores quanto para o órgão, sendo uma ferramenta vital para a tomada de decisões e gestão do setor, proporcionando maior rapidez e eficácia nas ações institucionais.